O que seria de um belo conto de fadas ou das aventuras de um valente mocinho ou mocinha sem um terrível vilão ou vilã para tornar a história ainda mais emocionante? Nas histórias da Disney sempre tem um vilão ou vilã na vida de seus protagonistas e hoje vamos trazer algumas curiosidades sobre eles. Quase todos os vilões da Disney usam vestes na cor vermelho, violeta e preto ou combinações e variações dessas cores. Dá para ter uma noção do motivo devido ao significado delas. O violeta é normalmente associado ao luxo, ambição e misticismo. O vermelho, a paixão, excitação, assim como poder e violência. E o preto é associado à morte e à maldade. O desenho da vilã Malévola tem inspirações nas imagens tradicionais que temos do diabo, além de trazer traços que lembram morcegos e roupas inspiradas em desenhos medievais. A vilã Úrsula de A Pequena Sereia é irmã de Tritão, o pai de Ariel, mas esse fato não fica bem claro na história. Além disso, o desenho da vilã é inspirado em uma famosa drag queen dos Estados Unidos, Divine, falecida em 1988. O verdadeiro nome da Rainha Mádia Branca de Neve é Grimhild, e acredita-se que a personagem é inspirada na atriz Joan Crawford, falecida em 1977. E o trono dela possui cauda de pavão para demonstrar sua extrema vaidade. Scar, vilão de O Rei Leão, aparece na animação Hércules. Na verdade, trata-se da Pele do Leão, que neste caso faz referência ao Leão de Nemeia, um dos doze trabalhos que o filho de Zeus precisa realizar. Sobre Scar, o verdadeiro nome do personagem é Taka, que em Suáili significa querer ou desejar. A cena na qual ele morre supostamente devorado por hienas era para ter sido a morte de Gaston, vilão de A Bela e a Fera, que sobreviveria ao cair de um precipício, porém seria devorado por lobos. Gaston foi o primeiro vilão masculino de um filme de princesas da Disney. Como não há um vilão claro na história original, o vilão de A Bela e a Fera seria na verdade uma vilã, uma tia de Bela chamada Margarete, mas acabaram substituindo por Gaston. Antes do personagem cair do precipício, é possível ver duas caveiras em seus olhos. E apesar do personagem ter na história 25 anos, ele não é o mais jovem vilão da Disney. Esse fato fica com Hans de Frozen, que tem 23 anos. Quase todos os vilões da Disney morrem ao cair de penhascos, porém a vilã Gothel do filme Enrolados é a primeira vilã da Disney a morrer de velhice. Walt Disney insistiu que o vilão Capitão Gancho não morresse devido seu apreço pelo personagem. Esse vilão foi desenhado para ser um pouco mais cômico que o normal. Mowgli, o Menino Lobo é uma história baseada em um livro escrito pelo britânico Rudyard Kipling. No livro, a Serpente K não é inimiga de Mowgli, ao contrário, ela é amiga e mentora do personagem principal. O juiz Frollo, de O Corcunda, de Notre Dame, é considerado o pior vilão humano da Disney, devido aos crimes de abuso sexual, homicídio, incêndio intencional e massacre. E na sua opinião, qual vilão ou vilã da Disney você considera como o pior de todos? Deixe a sua resposta nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!